Fala gente, tudo bem? No giro de hoje o assunto é prevenção ao câncer de mama. Isso porque uma pesquisa recente apontou que 62% das mulheres pretendem aguardar o fim da pandemia para então realizar os exames de rotina. E para saber se de fato essa é a melhor escolha, eu resolvi mandar algumas questões para o Dr. José Carlos Sadala, que é ginecologista, mastologista e especialista em câncer feminino. Além disso, eu trouxe para vocês também um depoimento muito especial da Mariel Campanha, que venceu o câncer de mama e contou um pouco sobre como foi essa jornada de luta e muito autoconhecimento. Dá uma olhada. O Dr. José Carlos Sadala começa com o professor Atenas de grandes proporções. Um levantamento feito pelo Ibope, em parceria com a farmacêutica Pfizer, com 1.400 mulheres a partir de 18 anos, apontou que 62% delas pretendem aguardar o fim da pandemia do novo coronavírus para então retomar as consultas e os exames preventivos contra o câncer de mama. E entre as mulheres com mais de 60 anos, esse percentual é ainda maior, chegando a 73%. E se por um lado, gente, a preocupação com a pandemia é válida e todos nós devemos considerar isso, por outro, também tem um fator complicado. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, entre 2020 e 2022 devem surgir 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. E a prevenção ainda é o melhor caminho para a cura. E para entender qual é a melhor recomendação nesse momento, se é ficar em casa ou pelo menos sair para realizar esses exames, eu encaminho algumas perguntas para o Dr. José Carlos Sadala, que é ginecologista, mastologista e especialista em câncer feminino, pelo Instituto do Câncer de São Paulo e pelos hospitais Sírio-Libanês e Beneficiência Portuguesa. Dá uma olhada no que ele respondeu. Na verdade, você esperar a pandemia passar, a gente não sabe quando isso vai acontecer, quando que isso vai realmente terminar e ficar postergando o seu exame, a sua rotina médica, o seu rastreamento, talvez você acabe diagnosticando um tumor avançado e não inicial. E quando o tumor é avançado, você tem menor chance de cura. Não que seja incurável, mas diminui a chance de cura e, eventualmente, com tratamentos mais agressivos. Hoje, a maioria das clínicas, e eu falo principalmente por São Paulo, as clínicas, hospitais e laboratórios, têm altos protocolos, rígidos protocolos de segurança em relação ao coronavírus. Nenhum lugar ou estabelecimento quer que a paciente se contamine por coronavírus dentro dele. Então, são ambientes cada vez mais seguros. Minha recomendação é que você saiba como que está a situação do corona na sua cidade, na região que você mora. E que volte, sim, a procurar o seu médico e a fazer os seus exames preventivos e, principalmente, agora, no Outubro Rosa, a mamografia. E eu também perguntei para o Dr. Sadala quais são os fatores que influenciam o desenvolvimento dessa doença e por que ela é tão frequente entre as mulheres. E aqui cabe fazer um parênteses, que o câncer de mama também pode afetar os homens, mas a proporção entre homens e mulheres é muito diferente e, de fato, as mulheres são as mais impactadas. Para você ter uma ideia, existem estudos estatísticos que mostram que se toda mulher vivesse até os 120 anos, todas teriam câncer de mama. A semelhança do câncer de próstata em homem. Ambos são muito frequentes. E por que essa frequência? Porque são vários os fatores de risco para este tipo de câncer. Então, por exemplo, idade. Quanto mais velha for a paciente, maior o risco dela ter câncer de mama. Existem fatores reprodutivos. Por exemplo, se a paciente nunca engravidou, tem um risco maior de câncer de mama. Se ela não amamentou... Na verdade, a amamentação é um fator de proteção. Não que quem não tenha amamentado, aumente o risco. Mas, se ela amamentou, diminui o seu risco. Outros fatores de risco também existem. E hoje em dia, são cada vez mais frequentes. Como sedentarismo e obesidade. Obesidade é um dos principais fatores de risco para o câncer de mama. Outro fator que é importante lembrar, tabagismo. Tabagismo causa diversos malefícios no organismo. E um deles também é o câncer de mama. Não podemos nos esquecer também dos fatores genéticos e hereditários. Então, existem mutações genéticas que aumentam muito o risco da paciente ter câncer. Então, se você tem vários parentes na família com câncer, pode ser que você esteja em risco. E se você tem a mutação, dependendo da mutação, até a indicação de remover as mamas preventivamente, profilaticamente. E aprofundando um pouco mais essa questão do exame preventivo, eu trouxe um outro dado da pesquisa do Ibope que chamou muito a minha atenção, gente. Porque diz que um quarto das mulheres com mais de 50 anos não recebem indicação para fazer a mamografia e o ultrassom mamário nas consultas de rotina. E é justamente nesse grupo que a doença é mais frequente. Então, não esqueça, na sua próxima consulta, peça esses exames para o seu médico. Além disso, também queria pontuar aqui que quando o câncer de mama é identificado na sua fase inicial, as chances de cura são muito maiores, chegando até 95%. Então, a chave no tratamento do câncer é o diagnóstico precoce. Por isso, a nossa insistência em fazer os exames, passar com o seu médico, fazer sua mamografia. Para você ter ideia, o autoexame, que é preconizado para ajudar no diagnóstico de câncer de mama, diagnostica lesões geralmente após 2 centímetros de tamanho. Se você passar no médico, no mastologista, ele consegue diagnosticar lesões de 1 centímetro. A mamografia detecta lesões a partir de 1 milímetro. Ou seja, a detecção é muito mais inicial. Então, diagnóstico precoce, a prevenção é a chave para o sucesso no tratamento do câncer. E para fechar esse vídeo, eu trouxe para vocês o depoimento da Mariel Campanha, que foi diagnosticada com câncer de mama em 2017, passou por um longo tratamento, muito intenso, com sessões de quimioterapia, com 3 cirurgias. Enfim, hoje ela está curada. Ela falou um pouco sobre essa jornada de altos e baixos na doença, e também sobre as lições que ela tirou dessa experiência. Lições que transformaram ela em uma mulher bem mais forte. Um dos maiores medos da minha vida era ter câncer de mama. Em agosto de 2017, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu não tinha ideia como a minha vida mudaria. A autoestima é a primeira vítima do câncer. O corpo, as feições, a morfologia, tudo muda. E a imagem que você vê no espelho não lhe agrada nem um pouco. Ou seja, não basta só o combate à doença, você ainda tem que lidar com uma nova você que não é quem você gostaria que fosse. No meu caso, foram 18 sessões de quimioterapia, 25 sessões de radioterapia, 3 meses, 5 meses de quimioterapia oral e 3 cirurgias. Como eu disse, é uma longa história, com altos e baixos, com vitórias, algumas perdas. Mas uma coisa é fato, o câncer, ele deixa um lastro muito forte. É uma mudança de rota. E pra isso, é muito importante que você foque no agora, no presente. E a minha mensagem aqui pra vocês é que não importa o que venha, o importante é você se concentrar no você, no agora. Eu cometi vários erros querendo agradar as pessoas, querendo me mostrar mais forte do que realmente eu era. e isso representou um peso muito forte, um desgaste muito forte e um estrago muito forte na minha vida. O auto-exame, ele é necessário. Mas não só uma vez por ano é necessário você fazer isso. É necessário você pensar que a pessoa mais importante da sua vida é você. Você não pode amar mais alguém do que você mesmo, porque isso é ilusório. E se cuidar, se amar, é se alimentar direito, é praticar alguma atividade esportiva, é você se espiritualizar, não importa a religião. No meu caso, o Pilates, a meditação e a busca espiritual me ajudaram muito, me fortaleceram muito e hoje me transformaram nessa pessoa que vocês estão vendo. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, porque ele é muito importante e a gente precisa colocar isso em destaque. Inclusive, eu faço um pedido aqui para você compartilhar esse vídeo com o maior número possível de amigas, de manas, de pessoas que você conhece, para que a gente possa levar essa informação para frente. E eu vou deixar na descrição também o link muito legal de uma matéria na catraca que ensina como fazer o auto-exame. E aí tira um momento para você ir lá no banho, antes de dormir, e se apalpa para ver se não tem nenhum carocinho. E também é uma oportunidade legal de você conhecer o seu próprio corpo. Tá bom? Se você tiver qualquer dúvida também, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder assim que possível. Um beijo e até o próximo Giro Catacalive. Giro Catacalive. Tchau. Giro Catacalive. Tchau. Tchau. Giro Catacalive. Giro Catacalive.